Rio S.F.M. A dona é a Mônica! A imprensa revelou que Eduardo Cunha possui contas milionárias na Suíça, apesar de ter dito a CPI da Petrobras que não as possuía, e carros de luxo. Também realiza gastos exorbitantes incompatíveis com seus ganhos e foi citado por várias testemunhas como tendo recebido propina. Mas parte do governo federal e da oposição defendem sua permanência no cargo, porque acreditam que ele é a chave para a manutenção ou deposição de Dilma. Cunha foi... Eduardo Cunha, nosso querido presidente da Câmara dos Deputados, foi acusado de ter contas na Suíça, milionárias, sendo que havia dito a CPI da Petrobras que não, carros importados em nome de sites religiosos, o que mais? Ele teve também gastos que seriam incompatíveis com o que ele ganha no Congresso Nacional, entre tantas outras coisas. Academia de tênis para mulher. Academia de tênis também, caríssima, né, também, e todas as outras coisas pagas com um dinheiro que seriam, segundo as testemunhas, seriam oriundo de propina na Petrobras, né. E por que ele não cai? Olha, Sakamoto, eu acho que, inclusive, antes de responder a tua questão, você citou os casos mais recentes. Eduardo Cunha protagoniza escândalos há mais de 20 anos nesse país. Eduardo Cunha foi presidente da Telerge no governo Collor, demitido por fraude em contrato. Eduardo Cunha foi presidente da Companhia de Habitação do Rio de Janeiro, no final dos anos 90, 2000, né, demitido por fraudes e favorecimentos em licitação para a empreiteira. Eduardo Cunha esteve envolvido na CPI dos Correios no escândalo com o fundo de pensão Prece. Eduardo Cunha esteve envolvido no escândalo de Furnas, cujo presidente, na época, em 2007, era indicado seu, o finado ex-prefeito do Rio de Janeiro, Luiz Paulo Conde, né, e também passou em branco. Ou seja, o Eduardo Cunha, ele é um profissional de escândalos, né, e um profissional de, mesmo depois de tudo isso, se tornar presidente da Câmara. Quando ele se tornou presidente da Câmara, o Ciro Gomes soltou uma frase emblemática, que era, antes, bandido, picareta, ficava na sombra, né, porque fazia sua bandidagem com mais tranquilidade. Agora o cara, picareta, quer ser o terceiro da república, né. Ou seja, ele tem méritos. Não, é um cara que, do ponto de vista da ficha corrida, né, de roubo ao patrimônio público e de escândalos em fraude, olha, talvez, Paulo Maluf invejaria, né. Como tá invejando, inclusive, as suas respostas inspiradas no velho Paulo Maluf, que é assim, não, o extrato tá aqui, não, essa conta, eu não tenho conta alguma, nunca ouvi falar de contas no exterior. Não cai, não cai porque as CPIs, as instituições, a própria Polícia Federal, né, a mídia no Brasil trabalham com seletividade. Prenderam a cunhada do Vacari, aliás, tiveram que soltar depois, por engano, o Moro, por muito menos do que poderia estar presa a mulher do Cunha e a filha dele, né, e não tem nenhum, nada contra elas pra serem presas. O Cunha teria que sair, tem elementos pra sair, não só caçado, como algemado do plenário da Câmara, e é isso que aconteceria se as instituições brasileiras não fossem tão seletivas. Mas eu acho que o grave nessa história, tudo bem, isso aí, ele é um corrupto, parece que tudo tá avançando nesse sentido. Agora, o Eduardo Cunha não é só um corrupto, o Eduardo Cunha é um inquisidor, é um monstro, é um homem que joga o Brasil pras trevas, é um cara que pegou e acabou agora, a última novidade dele é a questão do aborto. A mulher estuprada vai ter que provar que ela foi estuprada, que ela foi violentada, que ela foi, não sei o que lá, para ter direito a fazer um aborto no sistema público de saúde que tá previsto pelo Código Penal desde 1940. Quer dizer, o cara tá jogando o Brasil nas trevas, acabou de jogar o Brasil nas trevas na questão do estatuto da família, tá jogando o Brasil nas trevas na questão da redução da maioridade penal, mas o que me surpreende, não é que com esse acervo todo de corrupção e de trevas que esse cara junta, o que me surpreende não é que ele esteja vivo, é que ele esteja vivo ainda, sustentado por um acordo que não se sabe de onde vem, porque na história do impeachment dele, da cassação dele, você tem só 30%, só metade da bancada do PT assinando. E você fala... Nenhuma grande liderança do PT ou da oposição fez algum discurso contra ele. Eu quero saber, cadê a outra metade do PT? Cadê o resto do partido que não está assinando essa coisa? Cadê o PC do B que não está assinando? Onde é que estão esses caras? Onde é que esses caras estão se escondendo para não assinar um negócio que o mundo civilizado, a nação clama? Ou seja, a permanência dele tem sido vista como uma pedra fundamental, tanto para a oposição quanto para o governo, por questão do impeachment. Então, eles vão mantendo ele lá de acordo com o interesse dele. Eu acho que é mais que isso, sabe, Sakamoto? Eu acho que é mais que... A questão do impeachment, por exemplo, já que ele é a pessoa que pode fazer andar o possível impeachment da presidenta, isso interessa, por exemplo, para a oposição de direita. Interessa ao PSDB, interessa ao DEM, interessa ao PPS. Partidos que estão blindando Eduardo Cunha subterrâneamente de maneira mal disfarçada. Nenhum desses também, nenhum dos líderes da oposição de direita, fez qualquer discurso público contra Eduardo Cunha, embora as provas se avolumem contra ele. É importante dizer, ele está formalmente denunciado ao Supremo Tribunal Federal pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, inclusive em igreja evangélica e evasão ilegal de divisa. Então, ele não é investigado, ele é denunciado já com um corpo probatório bastante robusto e consistente. Me espanta que a oposição de direita tente fazer um jogo duplo. Por um lado, emitir uma nota fajuta dizendo que Eduardo Cunha deve se afastar da presidência da Câmara e, no dia seguinte, almoçar com Eduardo Cunha na residência dele, na residência oficial da presidência da Câmara, para tramar, conspirar com Eduardo Cunha o andamento do pedido de impeachment. Então, isso, para mim, é algo assustador. E tem a ver com esse interesse, claro, mas tem a ver também com o medo que muitos parlamentares estão sentindo por conta da possibilidade do Cunha arrastar muitos deles, caso ele caia. Mas e o governo, Jean? Mas e o governo? Porque nenhuma liderança do governo pediu a cabeça do Eduardo Cunha. Não estou falando de partidos que fazem parte do governo, mas as lideranças do governo na Câmara dos Deputados e no Senado não foram a público pedir a cabeça de Cunha. Não, não pediram, assim como a própria Dilma não fez nenhuma consideração fora aquela que ela fez provocada pela imprensa lá fora, acho que foi na Suíça que ela estava, quando ela deu a declaração dizendo que quem tinha acordo com o Eduardo Cunha e quem tem acordo com o Eduardo Cunha é a oposição de direita. Foi a única declaração que ela fez nesse sentido, mas também Lula ainda não se pronunciou sobre o Eduardo Cunha publicamente, deveria se pronunciar. E aí, nesse sentido, Laura, explica um pouco por que é que metade da bancada do PT não assinou o pedido de cassação do Eduardo Cunha no Conselho de Ética? Agora, veja só, Jean, eu acho que exatamente pelo fato da gente não poder contar com uma postura efetiva do governo e dos partidos do governo, está claro, né, em relação ao Cunha. Muito menos com a oposição do direito. Ou seja, não vai haver, pelo menos não parece que nesse momento há condições para uma maioria no Congresso, para ir para cima dele, é que, mais do que nunca, é necessário uma pressão de rua para derrubar o Cunha, uma pressão ampla, de baixo, para derrubar o Cunha. E é o que nós vamos fazer no dia 8 de novembro. Aliás, estão todos convidados e convidadas. A Frente Ponto Sem Medo vai fazer grandes mobilizações no país todo pelo Fora Cunha. O que é isso? O que é isso?